Há pouco menos de um mês, Igor sofreu um acidente de bicicleta. Ele conta que estava na mão certa quando foi atingido por um carro. A bicicleta ficou destruída e o jovem bastante ferido. Tive que colocar a pina no braço, fiz a retirada do braço e perfurou o intestino. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por dia, nove ciclistas são internados em hospitais da rede pública vítimas de acidentes de trânsito. Em 2011, mais de 280 ciclistas morreram. Em Aracatuba, conforme dados da Polícia Militar, este ano foram 71 acidentes envolvendo bicicletas. No ano passado, 212. E não é difícil entender o motivo de tantas ocorrências. Flagramos ciclistas circulando na contramão, se arriscando entre os carros, cruzando a rua no sinal vermelho, usando o celular enquanto pedala, até mesmo nas rodovias, ele se expõe ao perigo, cruzando a pista sem a devida tensão. Segundo o delegado da Ciretran de Aracatuba, o ciclista tem a obrigação de seguir as mesmas regras de trânsito que seguem os motoristas de qualquer veículo. Mas, na prática, isso não acontece. O equipamento de proteção é mais uma conscientização, embora ele seja também determinado em resoluções, mas ele tem que ser feito um trabalho de conscientização de que ele é necessário. Principalmente capacete, as luzes refletivas. Muitas vezes à noite, o ciclista se torna completamente invisível. E essas faixas refletivas, luzes refletivas, são coisas muito baratas. Qualquer um pode adquirir. Então, esses cuidados têm que ser tomados para se evitar acidentes. Esse desrespeito às normas de trânsito é o maior motivo de tantos atendimentos na Faculdade de Odontologia da Unesp de Aracatuba. Grande parcela dos atendidos que se envolvem em acidentes são ciclistas. Nós podemos ter, casuística, em torno de 17% de acidentes só de ciclistas, acidentes de trânsito, dentro da casuística do serviço. Porém, se nós analisarmos apenas os acidentes de trânsito, então nós temos em torno de 40%, quase 40% de acidentes de bicicleta. Este professor, que integra a equipe do setor de trauma bucomaxilofacial da faculdade, aponta as principais causas dos acidentes. Conversando com os pacientes, eles relatam que, por conta de uma prática de esportes, e o que a gente conclui, é claro que isso não tem uma base científica, mas a gente conclui que é um uso inadequado daquele instrumento. Então, muitas vezes, até não é nem por conta de uma qualidade do produto, e sim por conta de extrapolar a capacidade de carga daquele veículo. Para tentar reverter esse quadro, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou em abril a cartilha Direitos e Deveres dos Ciclistas. O próprio Código de Trânsito já traz obrigações e direitos do ciclista, mas esta cartilha vem apenas para aumentar e colocar os problemas em discussão, trazer o problema para a sociedade, fazer com que a sociedade participe, por exemplo, dos locais onde vai ser destinado para o passeio ciclístico.